Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para o passo a passo eu trouxe uma necessaire do bebê. É uma necessaire maior que a farmacinha que eu já dei aqui no canal, o passo a passo, e essa é bem mais espaçosa. Ela tem essa alça na lateral, o que dá um charme e também facilita na hora de carregar. E vamos aprender essa belezura! Eu quero mostrar para vocês a diferença da necessaire farmacinha e a necessaire do bebê. Essa é a necessaire farmacinha que já tem o passo a passo aqui no canal. A diferença está aí, o molde é totalmente diferente. Então, vamos aprender a montar o nosso molde da necessaire do bebê. Eu começo ali na parte de baixo, eu já estipulei que vai ser a minha parte de baixo. Então, eu vou arriscar ali 2,5 por 2,5, tá? Nas duas partes de baixo, nos dois cantos. 2,5 por 2,5. E essa é a parte de cima, onde vai o zíper. Tem 2 por 2. Eu também vou fazer isso nos dois cantos. 2 por 2. Agora, eu corto essa marcação que a gente fez e tiro esse pedacinho de papel. E aí, vai se transformando o nosso molde. E aí, vai se transformando o nosso molde. Prontinho. Agora, lembrando, a parte maior, que tem 2,5, é a parte de baixo. De 2 centímetros, é a parte de cima, de 2 por 2. E tá pronto o nosso molde. Agora, vamos cortar os tecidos. Pessoal, eu vou usar o bagun como forro, mas vocês podem usar o tecido também. Eu coloco o meu molde por cima do meu forro. Faço as marcações ali das caixinhas de leite. E tiro todo o excesso depois. Do tecido ou do forro que vocês estiverem usando. E eu faço isso nas duas partes do forro. Lembrando que o lado certo do bagun é o lado liso, que tem brilho. Eu também já escolhi meu tecido principal, que é a parte de fora. Já risquei e já cortei. Fiz isso nas duas partes. Então, é dois tecidos para o lado de fora. Duas vezes na manta também. E eu também já cortei um pedaço de tecido de 30 por 8, que vai ser a nossa alça. Cortei o zíper maior, que é aquela parte de cima, um cursor e a minha etiqueta. Agora, eu vou lá no ferro e vou grudar o meu tecido na manta. Já passei e já grudei o meu tecidinho. Eu também já passei a minha alcinha, né? Virei as pontinhas para dentro e depois eu vou costurar. Agora, pessoal, eu vou passar uma costura em todo o contorno. Bem na pontinha mesmo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do passo a passo de hoje, já deixa aí um comentário, uma curtida. Compartilha com as amigas. Não esqueçam de me marcar. Eu adoro ver o trabalho de vocês. Eu já costurei as bordinhas. Agora, eu vou tirar todo o excesso de manta. Muito cuidado para não cortar a costura e o tecido. Prontinho. Tudo limpinho, tudo cortadinho. Agora, nós vamos montar a nossa peça. Eu começo virando meus dentinhos para o tecido. Então, fica a frente do zíper com a frente do nosso tecido de estampa. Eu vou passar uma costura bem na bordinha do zíper com o tecido ali. Pessoal, uma observação. A parte que tem dois por dois é a parte onde vai o zíper, tá? Tomem cuidado para, nessa hora, não trocarem e colocar o zíper na parte de baixo. Tomem bastante cuidado também com a estampa. Com uma parte do forro, eu vou posicionar a parte de dois por dois, junto lá com o zíper, que é a parte de dois por dois também. Se o seu forro for de tecido e tiver estampa, é estampa com estampa. Eu posiciono também o meu forro bem alinhadinho ali com as bordas e lá em cima, na parte de cima, bem rente também. E essa costura que eu vou passar agora é uma costura de um pé de máquina. É muito importante que fique tudo alinhado, para que na hora da montagem não fique tonto. Eu puxo o meu forro para trás e vinco bem a costura, para tudo se assentar. E agora, eu vou passar uma costura de pês-ponto. Aquela costura bonitinha. Pessoal, esse tecido é muito lindo. E tem muito mais lá no site das Beltranas. Costurinha feita, agora nós vamos posicionar a outra parte do nosso tecido principal. Observem bem a parte de dois centímetros. Dois por dois vai ser na parte de cima. E a parte de dois e meio por dois e meio é na parte de baixo. Alinho novamente ali, para tudo ficar certinho. Essa costurinha agora é só na bordinha mesmo. Agora, vamos posicionar a outra parte do nosso forro. Se atentando naquela parte de dois por dois, que é a parte de cima. Agora, essa costura precisa ser de um pé de máquina, para dar um acabamento legal ali no zíper. Eu puxo o meu forro lá para trás, vinco ali, viro para a parte da frente e passo uma costura de pês-ponto ali. Pessoal, me desculpem, acabei esquecendo de apagar a luzinha da máquina. Pês-ponto feito. Agora, nós vamos posicionar a nossa etiqueta e passar o nosso cursor. Bom, agora, eu vou queimar as pontinhas do zíper, para não desfiar. Corto a pontinha ali dos dentinhos e passo o meu cursor. Já passei o meu cursor e deixei ele paradinho lá no meio. Agora, pessoal, eu vou jogar o meu forro lá para trás, porque eu não posso costurar ele junto com a minha etiqueta. Tudo certinho. Agora, vamos começar a fechar a nossa necessaire do bebê. Pessoal, é só ir alinhando ali, na parte de baixo e nas laterais. Tudo precisa estar retinho e bem alinhado. Na parte do forro, nós vamos deixar uma abertura para desvirar. Vamos começar a fechar a nossa necessaire. Eu começo ali na parte da abertura, com o retrocesso no início e no final. Essa costura que eu estou fazendo é de um pé de máquina. Pessoal, tomem cuidado para não costurar na parte do zíper, tá? Eu não quero costurar o meu zíper, é somente os tecidos. Eu vou fazer um pé de máquina. Agora, nós vamos montar a nossa caixinha de leite. Eu começo na parte do forro, eu alinho bem ali a costurinha. Olha como é que eu faço. Bem as pontinhas, costura com costura e passo uma costura de um pé de máquina também. Faço isso nas duas partes do forro. Agora, pessoal, nós vamos fechar aquelas outras partes que é a parte do nosso forro de baixo e de cima. Só que antes, vamos posicionar a nossa alcinha. Eu já fiz a costura nas duas laterais dela, para dar um acabamento mais bonitinho. Na parte de posicionar a nossa alça, eu observo o meu zíper para onde ele está indo, né? E eu posiciono dessa maneira. Mas, você pode posicionar também do outro lado. Isso agora é uma questão de gosto mesmo. Eu puxo bem o meu forro ali, dou uma amassadinha e vejo se está tudo alinhadinho. Eu coloco meus clipezinhos bem na lateral, porque a alça vai entrar ali. Tomem muito cuidado para a alça não ficar torcida lá dentro. Se preciso, se necessário, abra o zíper pelo lado do forro e olhem lá para dentro. Cuidado para não abrir o zíper também, senão vai ter que passar o cursor novamente. Pessoal, na parte da alça, meio que vocês decidem o tamanho que vocês querem deixar. Eu gosto de colocar a medida de 30 por 8, mas vocês podem deixar na medida de 27 por 8. E deixar só um espacinho sobrando ali para o lado de fora. Tem gente que gosta da alça maior. Já passei a costura de um pé de máquina na parte de baixo, onde está posicionada a alça. E agora, vai ser na parte de cima. Quem estiver usando o bagun vai ter um pouquinho de dificuldade para fechar essa parte. Que o bagun é um pouquinho mais grosso, né? Mas dá tudo certo. Observem como ficou. Todo alinhadinho, tudo certinho. Eu gosto de colocar os clipezinhos e prender bem. E aí, eu passo uma costura de um pé de máquina também. Olhem dos dois lados para ver se a costura bateu. Eu vou fechar também as outras caixinhas de leite. E aí, eu vou fechar também as outras caixinhas de leite. Eu cortei ali o excesso de zíper de tecido. Eu não gosto de cortar muito, para não correr o risco do zíper abrir. E queimo as pontinhas do zíper também. Observe se as costuras bateram. Se está tudo fechado e direitinho, tudo alinhado. E agora, eu vou desvirar a nossa peça. Eu já coloco a minha mão por dentro e já vou assentando as costuras. Tanto do forro, quanto da minha parte ali principal. Vamos. Vamos lá. Tudo alinhadinho, agora eu já vou fechar a minha parte do forro. Vou ajeitando tudo no lugar agora e tá pronto, pessoal, tá pronta a nossa necessária do bebê. Vocês vão se surpreender, ela tem um tamanho muito bom. Cabe o lencinho umedecido, cabe champuzinho, pomadas, remedinhos e outra. Eu fiz com o bagum, então, é fácil de limpar. Pessoal, nessa parte, eu tô moldando a necessária. Eu vou beliscando ali pra ficar bem quadradinha, bem bonitinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se gostou, deixa o seu like. Deixa um comentário também, pra eu saber se vocês gostaram. E até o próximo passo a passo.